Este vídeo tem parceria com a loja RL Informática e canal RDO Gameplay, links na descrição. Galera, se não quiser perder nenhuma novidade do canal, ativa o sino do canal clicando aqui para você sempre receber notificações de vídeo e poder acompanhar o conteúdo na íntegra. Tamo junto! E aí galera, beleza? Aqui o que falha? O Five trazendo mais uma gameplay, dessa vez a Elize Jungle, mano. Mais um Pik ban do Mundial. Tá sendo muito picada e banida porque ela tá no meta junto com o Rek'Sai Nidali. Lee Sin não esteja no meta, mas o Lee Sin, como a Rek'Sai tomou muito nerf, o Lee Sin acaba aparecendo porque sempre banem Elize, Rek'Sai ou pegam Nidali, ou banem os três ou pegam alguma coisa. Então o que vem depois é o Lee Sin. Lee Sin nunca tá fora do meta, mas também nunca tá dentro. O kit de habilidade dele é muito bom para certas pessoas jogarem, então ele é muito forte. Falar dela aqui, Elize é um campeão daqueles que já vem level 6, ó. Fica aranha, ela tem a forma aranha, quando você aperta o R e a forma humana. A passiva dela, na forma humana, quando as habilidades de Elize atingir o inimigo recebe criadormente e na forma aranha, cada ataque básico recupera 4 de mais 1% de AP de vida. Então na forma aranha você recupera vida e na forma aranha você também não gasta mana. Na forma humana, suas skills o Q, dentro desse range ela dá um dano mágico no alvo, é um dano target baseado na vida. O W joga uma aranha no chão, essa aranha vai andando até algum alvo e explode e dá dano mágico. E o seu E prende alguém, solta um casulo e é uma teia e prende o cara. Na forma de aranha, seu Q, ela dá um salto pra frente, dentro desse range morde o cara. Seu W ganha velocidade de ataque, quando você ativa. E a passiva também dá velocidade de ataque, quanto mais você upa. E o seu E é o rapel que eu vou ensinar. Tipo assim, você tá aqui, se você apertar você consegue chegar no Minion ali, no golem, com o seu rapel. A habilidade que a gente começa é o W. Porque é a aranha que a gente vai pôr no chão, mais o ataque speed. E você coloca assim, as suas aranhas na frente pra tancar. Quando os bichos virarem, eles vão virar na aranha. Então você não perde muita vida. Olha como é bem tranquilo fazer a jungle com ela, é muito fácil mesmo. Tem até algumas pessoas que usam o ataque speed nas runas pra ela. Pra ser uma jungle bem mais fácil. E como vocês podem ver, eu também não gastei mana. Deixa eu ver quem é lá. Pra garantir... Não, eu vou aqui. Eu ia fazer as Aquaminas e depois ia... Ia voltar pro Red, mas... Eu vou tentar dar um gank nesse EZ. Porque EZ é um campeão muito chato na lane. Depois do level 3, pra gankar. Eu vou tentar chegar lá no level 2. Pra surpreender ele. E eu tenho Red, eu posso tentar tirar um flash e tirar alguma coisa dele. Eu não tenho controle de grupo ainda, mas a Saindra tem. Então, acho que dá bom. Se der um stanzinho nele, eu acho que dá bom. Hum, errou. Chama uma aranhazinha pra tirar um dano nele. De boa. Vamos direto pro Blue. Pode ver, a gente fez tipo Golem Head e nem gastou... Muita mana. Gastou mais da metade, mas... Comparado com outros campeões. Então, por isso que ela é um dos campeões que tá no meta também. Ela consegue acelerar o jogo com seu dano. E consegue... Droga, eu tinha que vir na forma humana. E... Tem um gank bom. Tipo, e consegue fazer a jungle muito tranquilamente. Sem perder vida. Eu vou esmaitar aqui, mano. Pra ir mais rápido. Deixa eu ver esse top. Top tá bem avançado, mano. Eu vou dar uma subida aqui. Vou abrir meu... Meu ar. Vou dar uma subida aqui, porque... Quando o cara joga assim, é bem provável do cara tomar um gank. Porque... O Shin provavelmente começou Blue. Começou Blue e foi Head. Pode ser que ele venha aqui. Acho que aqui ele não tá me vendo. Então, de boa. Tentar acertar um casulo nele. Que dá bom. Deixa eu ver. O Shinza não apareceu em nenhum lugar. Pode ser que ele apareça aqui mesmo. Isso também não é muito legal eu fazer. Mas eu queria pegar a kill nesse cara. Quando ele vier farmar isso aqui, eu vou... Achei que o Jax ia estar atento. Mas, de qualquer forma, o Jax teria que dar um dive nele. Então, tipo, não ia ser viável. Tá tranquilo. Só que eu perdi muito tempo de buff. Podendo gankar outro lugar. Mas é aquilo. Achei que o... O Shinza ia vir aqui. Shinza, porque o Shinza é outro campeão que acelera o early game. O kit de habilidade dele não é tão bom. Mas ele acelera. Porque o gank dele é muito forte. Level 2. Então, achei dele vir aqui. E eu queria dar kill pra essa Syndra. Pra ela snowballar. Porque a Syndra é o campeão que tá... Tá muito forte. Tá dando snowball. Pegou. Justo não. Hum, não. Dá o máximo de dano nele. Vamos botar mais uma. Os caras tão meio que querendo dar um dive ali. Sei lá, mano. Continuar nossa... Nossa jungle. Sempre você dá um passinho assim pra trás. Pra eles virarem na aranha. Porque mesmo se a aranha estiver aí. E você estiver muito próximo a ele. Eles vão bater em você. Então, para as aranhas tancar. Você dá uma caetadinha de boa. Nenhum gank meu deu bom, mano. Isso não é muito bom, não. Pra mim. X-Au ainda tá farmada. Nossa, o maluco errou o pulo. Só vai. Só vai. Eles já me viram. Ela não tinha o pulo. Ali, olha. Olha, mano. Ai, senhor. Quase que eu morri. Isso aí, nice. Ia ser muito ruim pra mim se eu morro ali. Na moral. Não, 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 não. Vamos comprar... Deixa eu ver o negócio. Quanto eu tinha de gold? 300. Eu vou fechar isso aqui. Porque é um item que você... Volta, Elise. Ih, bugou, mano. Buguei a mente. Não consigo comprar pink. É um item que você vai ficar ali pro resto do jogo. Até fechar a build. E é um item muito bom. O sustain dele é muito bom. Às vezes você chega numa lane e dá um gank e consegue algum objetivo. Perde vida. E você consegue voltar com... Voltar low... Full life só com esse item. Sempre que você estiver andando pela... Indo pra jungle e tal. Tenta andar na forma aranha. Não vai igual eu fiz agora. É que eu achei que eu já tava mais perto. Eu buguei. Tô meio tiltado esse jogo, na moral. Sei lá. Os caras tão full, mano. E tem ward aqui. Mas eu vou tirar pra eles. Ah, acabou. Quando eu passei tinha ward. Nice. FB do top, mano. Esperar a Syndra. De boa. Quero a Jinx. Nice. Ficou um pra mim e um pra Syndra. Deu bom. Red já vai nascer. Vamos direto. Vamos ver se tem algo aqui. Nossa. Não, esse é AP. Ah, ele usou curar. Eu tentei deixar aqui. Morreu. Nice. Ainda bem. Eu ia ficar muito triste. Eu ia ficar muito triste, mano. Se o cara não morre. O Z também deu mole. Eu acho que ele não tinha visão da Syndra. Senão ele não viria calicando assim. No drag é a mesma coisa, tá? Ele bate nas suas aranhas primeiro. Vamos ver. O cara tá base. Droga, a rapaziada tá vindo. Não, 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 não. Não vem pra cá, não, mano. Morri só um. Nice. De qualquer forma, se eu fico ali, eu morri. Então, é melhor morrer só ele do que eu. Só um, né? Do que dois. Não é questão de ser eu ou ele, mas é questão de morrer um ou dois. Nice. Só sai. Tem Red. Eu acho que a gente exalviu. Eu vou lá direto. Que pode ser que ele esteja lá. Seria bom se ele desse uma ordem ali, mas tá de boa. Não, ele deu foi ir pro bot. Eu vou pegar esse Red. Ai, vai tirar minha Pink. Não tirou, mano. Ah, a Karma vai tirar. Ih, o Top morreu, mano. O que deu a FB e morreu. Caraca, mas eu tomei muito dano. Ah, ainda tentei flechar. Mas veio pela brush, mano. Não consegui ver, mano. Sei lá, tava muito perto, muito próximo, cara. Ah, my bad, mano. Pô, o time tava todo aqui, mano. A gente também não tinha o Arden, mas sei lá. Mas ele também não deve ter visto a Karma me dando hit. Apareceu no minimapa, mas apareceu muito rápido. Então pode ser que eles não tenham visto. E como a Jinx pegou a kill, ela tá de Red. Isso não é bom. Vai, clã. Saindra tá chegando. Saindra vai morrer. Nossa, ela acertou o stun. Ela deveria sair depois do stun, mas de boa, de boa. E o pior que a kill ficou pra Leona, não é bom. Um cara que já tava morto, acabou levando uma kill. E deu pro a kill pro suporte. Então não foi boa a call. Não que não foi boa, é que o resultado da call não foi boa. Vamos pro blue. Vou dar pra Saindra. Saindra tá com duas kills. Guardar meus match pro blue. Porque como eu vou dar pra Saindra. Bate aí, Lobio Aranha. Como eu vou dar pra ela, eu smite. E recupero um pouco de mana. Suave. Eu tenho que ficar de olho nesse top. Droga. Não acredito, mano. E eu morri também. Tomei Minion Black. Ai, meu Deus. Gastei meu flash. Pra morte, mano. De onde tá vindo esse dano dele. Ele solou o cara. Porque o cara não tinha 6. Trundle é aquele boneco que depois do level 6. Solou qualquer um. Então. Pode ser que ele não saiba, mano. O problema é que eu tô morrendo muito. Eu tô perdendo tempo de jungle. Eu tenho 24. A Shinzal deu uma sumida. Ele já deve tá com, sei lá, quase 50 de farm. Não sei. E isso é muito ruim pra mim, mano. E quando ele aparecer, vai dar ruim. Vou tentar esse bot de novo. É uma Leona. Ela tem bastante controle de grupo. Vai, migão. Ah, para. Vai, vai. Nossa, fiquei preso ali. Ali, acho que eles matam. Consegui matar de boa. Eu confiei no dano deles. Que eles conseguiriam matar a... Nice. O maluco veio muito na fome. É por isso que o Shinzal não tá no meta. Porque ele é um campeão que só clica e vai pra frente. Não tem muita mecânica de escape. Nem nada. Nem stun. Tem um... Um Kinnock Up. No terceiro hit dele. Mas não... Não é muito bom. Vamos botar aqui pra gente ficar full. Caraca, se der um stun aqui vai ser uma... Uma maravilha, mano. Consegui matar ele, pelo menos. Ferrou a coisa ali foi a ult da Jinx. Veio lá da base. Cara, eu tô no mid, mano. Jax deu umas porradas nele. Ah, como eu falei, tipo... Eu tenho duas cargas dele aqui agora. Eu já posso... Eu vou ter um stun legal. Só que eu acho que ele vai recuar. Acho que ele foi... Ele saiu. Então não vale a pena ir lá. De boa. É, o bot demorou pra voltar a base, mano. É bem capaz de cair. Calma, Jinx. Já tem red. Eu vou lá. Leona ficou e segurou. Nossa. Nossa senhora. Quase, mano. Por um 3 ele não para o recalho do cara. É um EZP, mano. EZP é muito chato. Se o cara tiver a armanha de EZ, o cara é muito chato, mano. Pô, Leona tá demais, hein. Nesses... Nessas prisõezinhas aí. Pode ser que tenha Ward ali ou tenha alguém. Vou ficar por aqui caso precise de um counter gank. Nossa, o cara foi, mano. Nossa. O maluco foi muito pistola, mano. Droga. Nem ia pegar nela, mano. Estourou na gente e pegou nela. Bate-se, V. Meu Deus. Tá com medo, ligão? 2x1, meleza. O cara não quer hitar? Nossa. Acho que dá pra gente fazer um bait aqui, hein. Fechou. Nossa. E meu time flechou também, mano. Muito atrasado, mas flechou. Tem Blue lá de novo. 40 de farm. Ele tem 37. Sei lá, mano. Será que o cara tá caindo? Não é possível que ele tenha tão pouco farm assim, cara. Eu não vi ele aparecendo no jogo direito. Acho que o Jax tá conseguindo dar umas porradas naquele cara. Tá avançada, vamos pro Blue. Vem Blue. Aproveitar que ela ainda tá avançada. Ah, matou. Então eu vou pegar. Quando tava avançada, o cara não vem. Então eu pego. Vocês sabem, eu não costumo muito dar o buff. Não que eu não costumo, mas... Em algumas situações, eu acho bem viável o jungle pegar. Por causa de XP e também por causa da mana. Dependendo de quem for, lógico. Eu não vou tá de licinho e vou ficar pegando o Blue. A não ser que não tenha meu mid, sei lá. Seja um batatão. Sei lá, mano. Não sei a situação. O que é isso, mano? Provavelmente o drag é deles. Ainda mais que o coisa tava descendo. Não. Sei lá, ele deve ter tentado roubar, mas de boa. Acho que ele vai entrar no Blue dele, mano. E deve dar pra esse... Nossa, o maluco saiu com o Korah, mano. De boa. Tranquilo. Se tiver ali, ela dá um dano nele. Você pode clicar assim também. Chegar e dar o rapel em algum minion próximo. Eu tô aí. Eu tô aí. Faz bait. Ah, mentira que eu errei isso. Não, 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 não. Não posso ter errado isso. Meu Deus. Ah, mano. My bad. Como que eu errei um casulo assim, mano? O que é isso, time? Não posso errar um casulo assim, mano. Nossa, nem pegou nem... Foi nem o que eu queria. Ah, o maluco... Não, o maluco... Vamos ver. Eu não sei se ele caiu, mano. Eu até parei de bater nele, mas sei lá. Opa. Batei na arainha. Nossa, caindo uma trap aqui que eu nem vi, mano. Que tava aqui. Vamos levar isso. De boa. Tamo com 7 kills. Com a Elise. É um campeão bom que você pode pegar... Ah... Meu, caiu na sua frente. O maluco caiu, mano. Mas eu parei de bater nele, mano. Eu vou fazer o quê? Falei que ele ZAP é muito chato, mano. O time vai ignorar ele? Como assim, time? Nossa, TP aqui. Ah, mano. O cara deu muito mole. Nice. Pelo menos, levou um. Nice, Leona. Tá, sai. Vou ficar aqui, não vou ficar no meio da lane. Pode ser que o cara queira lutar em mim. De boa. O alto-ataque dele é fraco, porque ele é AP, então ele não me matou. Ele achou que ia me matar no último hit. E bom que o Jackson levou a torre, então deu muito bom a cal. Bota de penetração. Como sempre, eu cheio de gold antes de voltar à base. Cadê o item? É proto-cinturão, Hextax. Fechei ele direto. Olha aí. Olha o meu gold, mano. Eu sou muito doente, na moral. Para, mano. 1180? Ah, é 1250. Não vou esperar, não. Nem vale a pena. Eu estava com muito gold, mano. Foi o que eu falei. Tipo, as lutas poderiam ter dado muito melhor. Se eu tivesse voltado bem antes. Mas como eu demoro muito para voltar, eu me estendo demais. Então, às vezes falta dano em alguma luta, para mim. Jogo uma aranha ali, para você saber. Olha lá a visão. De boa, tem Red ainda. Pega os pequenos. O grandinho é meu. Ah, não pegou. O maluco joga bem. Só que eu acho que ele não... Não sei se ele está vendo a Syndra. Não pegou. Nossa senhora. Esse aqui vai dar bad. Droga, chegou geral. Tive que sair. Que isso, amigão? Que flash foi esse? O maluco está bem pistola, mano. Caralho, ele ativou a porra do meu blue. A aranha é uma chuva, hein, amigão? Toma cuidado. O mid já caiu, mano. Nem tenta. Não, amigão. Não pode. Não pode. Não pode. É óbvio que ia acontecer isso. Os malucos são meio em calheque, mano. Pelo menos o blue vai ficar aqui, mano. Eu acho que eu vou pegar esse blue. Deixa eu ver. Eu estou um pouco na frente, mano. Não dá para eu deixar para o cara. Eu estou bem na frente. Meu irmão maluco eu nunca vejo, então. De boa. Drag vivo da montanha. Vamos botar isso aqui no 1. Senão eu não vou usar a porra do item, não, cara. Vai ser foda. Foi o que eu falei, mano. Depois que o EZ tem level 3, é muito difícil pegar ele, cara. Só que eu acho que agora ele foi explodido. Vamos. Estamos com mais um. Estamos com a mais. Mesmo que tenha top, os dois estão top. Então, a gente está com a mais. Caralho, tem duas pink aqui dentro, mano. Errei o smite. Normal, suavão. Fazendo a trap. Eu tenho flash? É. Não foi bom. Por quê? Por duas coisas. Uma que eu errei o smite. Eu usei com 900 e não com 700. Não sei. Buguei a mente. Como eu falei, estou meio tiltado. Sei lá. Mas. E também eu peguei duas kills. Se fossem duas kills, sei lá. Para o carry. Dava melhor. Não deu tão ruim quanto eu podia ter dado. Mas de boa. Como a gente matou ele, eles acabaram de morrer, né? Vamos ver. Está nascendo agora. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Sempre bom fazer a jungle do cara. Nossa, o Ardara. Melhor não, né? Acho que é melhor... Ah, morrer, mano. Quase. Se eu consigo dar um rapel no Arongs, eu acho que eu fugi, mano. Como sempre, muito gold para fechar item. De boa. Deixa eu ver se ele vê. O Zé formou muito bem, mano. Muito bem. Cadê? 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 O que eu ia fazer agora, mano? Deixa eu ver o time dos caras. Eu vou ter que fazer um abissal, mano. Porque quando a luta fechar, quando o jogo fechar, a luta vai ser... Eu tentando matar ou o Zé ou a Jinx. Nossa, o maluco deu flash pelo pilar, mano. Ah, tem um Shinzal ali. Acho que ele toma dive, hein? O maluco tá muito grande já, mano. Trindade e Tab Ninja. Vai ser difícil, mano. Tô pegando muita kill. Só ainda tem que acertar esses stuns dela. 注ar os municípios. Vai! Nice ult, mano Nice ult da Leona, mano Meu Deus O problema não O bom da Elise É que os inimigos nunca acreditam no dano que ela tem Cara Se o moleque vai aqui, tá bom Perdemos o top, mas tá de boa Vamos fazer esse head Não, 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 não Você não vai dar B aí, né, meu colega Meu companheiro Pelo amor de Jesus Cristo, mano A gente tá bem forte, como vocês viram Dá pra explodir um carry Mas essa build é complicada Porque você pode Perder em front line, em dano Em tank, aliás Sendo que é aquilo O jogo é 5x5, você tem que Você conta com seus aliados E eu nem sempre gosto de contar com meus aliados Pra dar dano, pra fazer tudo no jogo Então, não é toa que eu não curto jogar campeões tank Porque não é o meu estilo Deixa eu ver se o Xin Zhao Tá fazendo tanque ele agora Não, 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 Jax Jax Pode deixar esse cara lá Top, mano Esse maluco vai ficar free Aí o que que acontece Eu vou lá segurar ele E ele vai dar TP na luta Nossa, eu não consigo, mano Os cara ainda morreram Não, não, não Pô, o maluco tem que acertar isso, mano Os cara tão puxando lá, mano Vamos ver o dano Machucou, hein? Vem, filhão Nossa, ele vai lutar Ele deve estar vindo aqui pelo lado Vamos ver Bora O jogo tá bem complicado, mano Provavelmente pegaram meu blow Provavelmente o AZ pegou Imaginei, o maluco já tá 17 full live O cara tá level 17, mano Eu vou ficar por aqui pra ele não ter Vai que ele flecha, faz alguma coisa Pelo menos Acho que eles tão ficando pra Leona, mano Como assim? Drag em 6 Drag deles Esse drag é muito deles Eu tô muito longe Se o X startar agora É deles Não, o Jackson esperou a torre cair pra ir pra cima Carma, carma Nice O terceiro hit dele tá muito forte já Nossa, ele deu uns 3 hits em minion ali, mano Ainda matou Hita os minions Double kill do Jackson, mano Muito bom O Jackson é aquele campeão Que independente de como for o jogo Quando chegar nos 45 minutos Ele vai ser forte De qualquer forma Não tem como ele não ficar forte É só ele buildar Gente, bate no amigo aí Não consegui esmaitar Esmitei Acho que ele não me pega não, hein Acho que ele não me pega não, hein Ele ficou meio que tentando me pegar ali Mas eu tô de relágio Então eu seguro bastante Mas também eu fui potando, né Porque pelo amor de Deus Se ele dá um flash mordida Já que você leva isso aqui Não instala, mano Nice, Jax Que menino agressivo, mano Não, não Battle não, pô Pelo amor de Deus Calma Pegar o tempo De boa Vamos base Temos que trocar essa lente Porque a... Ah, mano Para de graça, mano Fica me dando essas ultimate, cara Pelo amor de Deus A Elise é um campeão muito bom Para fazer uns baits Uns baits bem daora Ele ia ficar aqui até amanhã Fazendo isso Tamo com bastante kill E tá suave Só que a gente vai segurar um pouco O dano do EZ Vamos esperar Dar mais gold Para a gente tirar esse item Porque esse item Ele é sim Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Que abuso é esse? Como assim? Como assim? Como assim, mano? Pegar o meu head, mano? Ah, aí não, né? Caralho Por que que tem Macuamina aqui, mano? Tamo 16 De boa Droga, 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 droga Esse maluco não pode ficar aqui sozinho Não, meu companheiro Não tenta farmar Cara Você é um AD Carry Dependendo do AD Carry que você seja Não fique perto de um Trundle assim, mano Se ele quiser Ele vai te pegar De qualquer forma, mano Tem que tomar Nossa, todo mundo lá Tá de ward azul, mano Complicado Para fazer bait Vamos dar um Q Zinha nele aqui Sai, sai, sai Ah, ele foi Ele foi pra luta, mano Ele quase matou, mano Eu matei um ali Nice Acabou ficando palhona Mas tá de boa O Jax conseguiu durar muito na luta Eu achei que ele ia morrer muito rápido Tá bem na merda Só não deixar ele dar recal Foi o que eu falei Tipo, eu faço carry Eu faço dano E dá pra carregar o jogo Você fica como se fosse um AP Carry Deixa eu ver quanto tempo O Jinx tá voltando A gente não leva esse aqui, não, mano Nossa, o maluco deu TP lá Podia ter dado um TP aqui, mano Suave Sai do meio É, mano Qualquer coisa eu vou ter que te deixar pra trás, amigão Nice Muito bom Te deixar pra trás não, amigão Nossa Vamos sair, rapaz Bora, clã Vamos, clã Nice Ainda mataram o Jax Cuidado Se eu escrever ele ganha Droga Um segundo pra eu tirar meu ult As aranhas não param de bater Enquanto você não tirar seu ultimate E faltava um segundo Temos 3 mil de gold A gente vende isso aqui Bem tranquilo E vamos fazer isso, mano Agora O dano é absurdo O que que acontece 2.900 de vida Você não é um campeão tanque Você é um campeão que tem vida Você tem um certo tempo Pra matar o alvo Você tem controle de grupo Não é tão simples Acertar o controle de grupo dela Mas Tipo, ela mata Tipo, qualquer carry Tipo, quando vocês viram O Xin Zhao ali Ele começou a buildar tanque Mas ele tá buildando armor Então, tipo Ele não vai tankar nada de mim Opa, calma, calma Calma Eu não troquei minha ward ainda Será que alguém tem lente? Não Tá todo mundo com a mesma ward Nossa Eu nem tenho a buildar De boa Ah, o Jax tá brigando ali, mano A briga dos dois Demora a eternidade Aqui, vem pra nós Vem pra nós Ah Tá testando ele Não pega, meu Deus É uma Jinx, mano A gente tem que tomar cuidado Preciso do meu rapel Nossa, eu matei Eu matei Como que eu saí disso Eu não sei, mano Meu Deus Ele vai me pegar, mano Aquele abraço Como diz o Gordox Suave Saímos vivo Como eu não sei Nossa, passou o T2Z aqui em algum lugar Mas não pegou em mim Eu vou comprar isso aqui Por quê Ele vai me dar vida E vai me dar tenacidade De 2.900 Fui pra 3.200 de vida Eu não fico Tanque Eu continuo com mais vida Pra sobreviver mais E eu fico Ainda tenho AP E me dá tenacidade Pra eles não me pararem Porque eu tenho que entrar Com tudo Deixa ele pegar, mano Já tô full build Já tomo quase level 18 Aí Tá tranquilão A gente tem que fazer Alguns dos objetivos grandes Battle drag Pra poder Levar esse nib mid Não que pra poder Mas pra levar com mais segurança De novo Eu não troquei minha ward Mas tá tranquilo, mano Não, 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 não Rápido, time Pelo amor de Deus Ah, o time tá passeando na jungle, mano E não pode perder tempo, cara Tem uma pink deles aqui Eles sabem o que a gente tá fazendo Mas olha Eu e a civita Olha o dano que a gente dá Imagina se o Jax vier Nossa, eu demorei muito pra esmaitar Meu Deus Ah, alguém precisa defender, mano Eu acho que eu pego um Droga Flechei à toa Deixei à toa, não Matamos Matamos E a porra do Do Trundle tá levando A porra do jogo todo Ah, mano Não pode ficar assim A Leona não segura ele Espero que esse menino Não me dê visão Ah, tá de branco Se eu só ainda tivesse matado ele Dois segundos antes Ele não tinha me pego Pelo menos eles não levaram Inib, mano Comprar mais um Tom of Build Não tem o que fazer Só ficar comprando isso Toda vez que vem base O jogo não tá ganho Porque aqui qualquer luta Eles podem virar o jogo Ué, não entendi, mano Ele queria muito levar a torre Mas ainda faltava, mano Ele é AP Ele não é levar tão rápido assim Vem ShinBot Rápido Meu Deus, clã Como assim, cara? Cara, quando eu vejo uns bagulhos assim Eu não consigo, mano Não fazer O jungle O mid morreu O jungle tá bot Morri pro battle Nossa, meu Deus Último hit Eu consegui usar o O rapel Haha, matei ele no X-Tech, mano Mano, vocês fazem isso aí Muito fácil, mano Foi isso Eu não tenho smite Eu peguei no quê? Tá de boa Mas como foi esse Não tinha muito perigo, não A gente podia ter ido Eu podia ter ido junto com eles no mid É verdade Eu não olhei o tempo dos caras Não 20 Vai direto Vai direto Eles levam, mano O inib tá com pouca vida Vou voltar e vou começar a puxar aqui Leva o inib e sai Inib e sai Que que é isso, meu amigo? Os caras vão nascer Sinalizei errado Sai Aí chega um trono Puto E vai pegar alguém, mano Então eu vou tentar fazer alguma coisa Vou tentar puxar isso aqui Pra ver se Se o minion chega lá A wave é muito gigante Se pelo menos assusta os caras Eles só não podem morrer, mano É só correr todo mundo Deixa só a Leona E o pior que se eu morrer todo mundo Eles dão GG Eu não consigo segurar Se eles verem Ah, mas o top tá avançado O mid tem duas torres Enquanto isso eu vou puxar Se eu tivesse um TP Eu juro que eu dava um TP Na base dos caras Na moral Vou continuar puxando, mano Na moral Não, agora eu tenho que voltar Vamos perder a Inib Será que eles dão GG? Hum, acho que não Tem dois vivos, mano Se o pai eu levo isso aqui Mano, eles tem que segurar aquilo lá, mano Que é o 2 GG Se eles segurarem o 2 GG Eles não vão conseguir segurar Mas levamos dois Inib E botei muitos Minions na base Mas eles seguraram Eles seguraram Seguraram não 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 Meu Deus Eu vou ter que ir, mano Ah, eu pensei que ele ia focar o Poxa, o cara deu TP Pra mim o cara Ah, mano Vamos perder o jogo De bobeira, mano Não, o cara quer dar BD, mano O cara quer dar BD Ai, trola o jogo, mano Vamos perder o jogo De bobeira, mano Cara Ah, eu não consigo Eu tenho que parar de dar Raid, mano Bora, bora Vai dar tempo de nascer Porque tem Super Menino Nas dois Roles Então O cara vai querer dar BD, mano Pode dar certo Mas pode dar muito Muito ruim Pode dar muito ruim Vamos ver Espero que dê bom Que dê GG agora, mano X-alviu ele Primeiro O cara vai perder GA Mano Na moral, mano Mínima noção de jogo Mínima Claro Nunca ia dar Foi de Teimoso Foi de Escreve tudo junto, mano A gente só não perdeu Porque eu consegui puxar Todos os minions pra lá Lógico Depois eu fiz merda Eu fui atrás do Jax Eu pensei que o Jax Ia dar um TP Ia focar o Nexus, mano Tipo Eu voltei com ele Pra focar o Nexus Sendo que o maluco Foi lutar Querer matar Não entendi nada É por isso que as vezes Eu pego os buffs, mano Pelo menos eu faço Alguma coisa com os buffs Transformo em alguma coisa As duas Roles estão iguais O Mid e o Top Super Minion dos dois lados Então por isso que elas estão Assim, ó Meio travada Só que aquela ali Vai puxar, mano Tem Super Minion pra caralho Mano, a luta é muito nossa Lógico Se eu conseguir chegar Não carry Porque eu tenho que dar dano Se eu fiz dano Eu tenho que dar dano A gente precisa lutar agora, mano Os níveis Do Mid não Mas o Top Parece que caiu junto Porque eles puxaram Eu já tô, já tô De boa Tá nem na metade Drag 3 minutos O que a gente teria que fazer agora Era o Jax puxar bot Já que ele tem teleport O Trondon com certeza Ia lá tentar parar ele E a gente ficar segurando As outras Roles Segurando não Puxando, né Porque a gente já tá Level 18 Então a gente A gente puxa muito tranquilo O Super Minion agora Não faz tanta diferença O que faz diferença aqui É a luta Queria que ela flechasse Meu Deus O time foi, mano Sem a Saindra Ah, mano Perdemos Perdemos o jogo Perdemos Acho que não vai ter Como segurar eles Pega nela De qualquer forma Mesmo se eu matar ela Eles dois dão GG Muito complicado Nice Eles não puxaram, mano Muito bom Se o Shinzau E o Trondon me diva, mano Eles me matam, cara Meu time tem 30 segundos Pra nascer Eu não sei porque Eles não deram GG, mano Tô na metade da vida, mano Barão em 40 Vai tá todo mundo vivo Minha normal Provavelmente já pegaram Aquele blow lá Então nem adianta ir lá O nosso também vai nascer Nasceu o do mid Bora fazer isso aqui Que tá dando bom Porque a nossa cidade Tá dando bom Se eu desse um pick-off Nesse cara, mano Mas ia dar muito bom Se tivesse nascido Um pouco antes Ele ia tomar o pick-off Fez o Arong Porra, já que você pegou o blue mesmo Essa luta tá muito complicada, mano O Trondon é muito chato, mano O Trondon para muito os carries O Trondon vai nascer de novo O jogo tá se estendendo muito Usar o Cadinho nela Usar o Cadinho nela Não, não Droga Pega ele Nice Deixa eu ficar olhando Se eu não vai lutar O problema é que eu tô tendo Que segurar, mano A Leona tá indo muito pra frente Junto com 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 o Jax, mano E a Svir tá ficando sozinha Não tem como Como caitar um Não tem como caitar um Um Trondon, mano O cara precisa de peel Deixa eu ver Tem três mortos lá, mano Nossa, só tem um Tem que guardar ali Ah, meu time não tá vindo A Svir foi bot, mano Não, Svir, tem que vir Svir Tem duas ultis pra roubar isso aqui De boa, passaram as duas Svir, é nosso Dá pra eu ir B Nossa, tem que matar o cara, mano A Svir ainda não tem mais ult Vai, Jax Na moral, eu preciso de base, mano Tentar voltar pra luta Svir tá full life Por que que ele tá voltando? Meu Deus Por que que Svir voltou? Por que que Meu Deus, cara O que que tá acontecendo nesse jogo? Os caras tão em choque, mano A Svir voltou base por quê, mano? Tem um objetivo pra gente fazer Tem três objetivos Tem três objetivos, mano Barão em dois inibe Mano, se a gente pegar isso aqui É GG nosso, mano A luta é toda nossa Deixa eu ver Esse Z tá morto 10 segundos Esse aqui é nosso Nossa O maluco tomou-lhe um O maluco O Barão tomou-lhe um burst, mano Pô Tem que dar GG, mano Tem que dar GG Não tem que avançar A gente tem A gente tem os dois melhores buffs do jogo, mano O maluco tá machucando demais, mano Eu tô full AP Vai ser complicado isso aqui, mano Eu tô com pouca vida A Saindra vai ter que acertar os stuns, mano E o bot tá puxando, mano A gente precisa muito disso aqui, mano Não É nossa luta Nossa, sobrevivi Eu vou levar isso aqui, mano Pra garantir Só pra garantir Morri Nossa, malucritou demais Ele matou alguém lá em cima GG Perdemos o jogo Ele matou alguém ali em cima E pegou a passiva A Jinx Deixa eu dar uma olhada Quem vai voltar Primeiro É o Jax Mano Em 30 Vamos ver se eles conseguem puxar O bot A wave do bot Era muito grande Eu sabia que ia dar meu bosta 12, mano Será? Jinx se leva muito rápido, né? Vamos ver Quando se o Mina não estiver perto Demora um pouquinho pra levar Talvez o Jax volte e mate eles Ela tá bem low Nossa, eles fizeram muita bosta, mano Na moral O GG era deles, cara Meu Deus O Jax vai se matar Tô até vendo E meter o pé Cara, eles não deram GG Porque eles não puxaram Uma Simples wave do bot Simples É uma Jinx, mano Mano 54 minutos Meu Deus do céu Mano Que partida ruim é essa? Eu tenho 26 kills, mano Como assim? Não tem nenhum buff Só vale agora a gente puxar bot Não tem objetivo grande Pra gente fazer As outras lanes A gente tem minions Tem que dar uma puxada Até o meio E focar todo mundo no bot Porque as nossas lanes Vão puxar duas E eles vão puxar uma Onde a gente vai estar Alguém vai ter que sair Pra ir lá Deixa eu usar isso aqui Já que se fica solo Na lane O resto Vem bot Ainda bem que eu fiquei ali Morri Mas valeu a pena Que a gente levou o inib Então vai ter Uma Uma rolo puxada Pra gente Então tranquilo Menos mal Nossa Que susto, mano Que eu tomei Isso aqui Deixa eu esmaitar Não tem nenhum buff Nossa Não peguei Nossa Quase peguei Meu Deus Que que esse jacks Tá fazendo Será que pega ali? Nossa Esse cara tá vivo Mano A lane A wave lá Como é que tá puxando GG Mano Os caras vieram lutar E deixaram duas waves Com super minion Então deu bom Consegui segurar a luta Bastante ali Tipo Como eu fiz full AP Eu tinha que me posicionar bem Não podia entrar de qualquer forma Na luta E deu bom Espero que vocês tenham Aprendido um pouco Da mecânica com ela No competitivo Não se joga tanto assim Eles fazem um solari Faz as vezes um handwizel Semblante Algo tanque Pra você fazer a front line Mas não era o que eu queria Nessa partida E se eu fizesse A gente teria perdido Como eu falei É jogo de 5x5 Você tem que confiar no time Mas eu confio só em mim Então é isso aí Se gostou do vídeo Deixa o like Que me ajuda demais Sei que a gameplay ficou grande E não ficou tão legal Nem todo mundo assiste até aqui Até o final Mas tá tranquilo E se tá assistindo o canal Pela primeira vez Se inscreve aí Pra ficar sabendo Sempre que eu posto vídeo Eu posto 4 vídeos por semana Então tá sempre atualizado E é isso aí galera Tamo junto Falou E é nóis